E quem o tempo cita na atividade Mas tô de volta junto com as comunidades Hoje eu entendo quem são os meus parceiros O sofrimento serviu como a lição Não é fácil viver nesse mundo louco Graças a Deus que me tirou desse sufoco A vida passa, tão depressa Mas tendo a humildade é isso que interessa O mundo gira, ele dá volta Com uma roda gigante pode crer estou de volta O mundo gira, ele dá volta Com uma roda gigante pode crer estou de volta Não quero fama, nem espato Só quero ter pessoas verdadeiras do meu lado Tendo dinheiro eu sei que é muito fácil É nas horas difíceis que você vê Quem verdadeiramente fecha com você Mas esta frase foi passageira Estou aqui e não estou de brincadeira O mundo gira, ele dá volta Com uma roda gigante pode crer estou de volta O mundo gira, o mundo gira O mundo gira, ele dá volta Com uma roda gigante pode crer estou de volta O mundo gira, ele dá volta Com uma roda gigante pode crer estou de volta O mundo gira, ele dá volta É zikafunk.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos com uma roda gigante